A Câmara de Silva está a desinfestar os locais referenciados como de maior risco para o surgimento de mosquitos na localidade de Armação de Pera. O objetivo é evitar que se repita o surto daqueles insetos, como aconteceu no verão de 2013, e que obrigou milhares de pessoas a abandonarem as praias em pleno mês de agosto. Não vamos erradicar os mosquitos, mas vamos controlá-los, não é? Vamos controlá-los para impedir que haja um foco de mosquitos que possam ser perturbadores às pessoas que aqui possam usufruir deste espaço. Já há mosquitos, já existem alguns mosquitos, como está a precisar agora hoje, é um dia quente e com os dias de calor, já nós começamos a antecipar o próprio tratamento, porque em tempos normais, em tempos em que nós tínhamos as quatro estações do ano, os tratamentos só iriam começar no final de maio. Mas atendendo ao tempo como nós estamos, começamos já a fazer o tratamento, e posso lhe dizer que já fizemos quatro tratamentos nas zonas fulcrais de possível aparecimento de mosquitos, ou seja, já tratamos das larvas que lá existem. Por isso eu apelava às pessoas que viessem para Armação de Pera e que usufruissem daquilo que nós temos em termos de praia, porque depois também temos o interior, com certeza. Nós vamos no Conselho da Serra ao Mar. As desinfestações vão manter-se durante os meses de verão, de forma a impedir que os mosquitos perturbem o bem-estar dos milhares de pessoas esperados durante a época balnear em Armação de Pera.